... Esse que é o fioiro... ... Tá feio, vovadeio... Não tá, tá não tá... Ah, quer ser fumado, molecada... A lá, carinha, carinha, carinha... Com essa salsicha... Não, é o ET tamanho GGXXL. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 É NOIS É NOIS ATÉ PROximo VIDO Tchau, tchau.